Hoje pessoal, estou mais uma vez aqui no sítio Noia, estou com o seu Antônio de Cota, popularmente conhecido aqui no sítio Noia. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem. Hoje o senhor vai mostrar para o Brasil, para as pessoas que acompanham o canal, uma casa de farinha, né? É, é uma casa de farinha. Mas não está funcionando, está desativada, né? Está desativada e com uns oito anos sem chover, né? É, né? De um ano passado para chegar a esse ano, 2021, 2022, e chegou a chuva, né? É. Mas aí a produção realmente caiu. Caiu, né? Eu não vejo plantações de mandioca aqui. Não, não vi. Não vê. Diz que era o maior produtor aqui, né? É. E hoje eu vou mostrar aqui, né? Para as pessoas que têm curiosidade de ver uma casa de farinha. Inclusive para um amigo meu, o Aderito, que mora em Biporã, na mesma cidade que eu moro. Eu vou mostrar para ele. Aqui, ó, Aderito, estou aqui em frente a uma casa de farinha, só que está desativada. Tem a desagerou, mas não está fazendo farinha também não, né? Não. Não, né? Aqui pode vir. Deixa eu ver. Tá, ele vai abrir ali. Olha aqui, um pilãozinho desativado também. Olha esse. Está usado para a gata aí, usado pelos nordestinos. Essa aqui é uma casa de farinha, pessoal. Desativado. Isso aqui é vassoura, né, seu Antônio? Oi. Isso aqui no canto da parede é vassoura, né? É. É, o pessoal usa para varrer terreiro. Olha aí, ó. As vassouras nativas aí. Olha aí, gente. Pode vir. Eu vou acender o flash aqui. Alô. Ah, ela está desativada, né? É. Não, praticamente ela tem uns 15 anos que não funciona, né? É, né? É. Mas aqui é elétrico, né? É tudo elétrico, né? É tudo elétrico. Ah, tá. Os mexedor que falam, né? As pá, né? É. Ah, tá aí. Aham. É. Aí ele gira, né? É. Ele gira assim. Aham. Isso aqui fez muita farinha, né, seu Antônio? Olha, quando nós começamos aqui em 88, e ela trabalhava direto, dia feriado. É, diretão, né? É, diretão. Aham. Inclusive, já vim aqui com o meu tio, aqui com o Dido, que ele está chegando aqui. Né, Dido? Fazer farinha aqui, nós veio uma vez, né? Vejo aqui, farinha aqui, mas você já. É. Já. Já, já sim. Nossa. E aqui? Aqui é o serrador. Aqui põe a mandioca para triturar, né? Isso. Isso. É que tem umas coisas aqui. Aqui joga a mandioca dentro. Joga e ela sai fora. E já fez farinha, entendeu? É tudo a motor, gente. Só que está parado, né, por causa da seca, né? E esse coxa aqui, aí no caso, recebe a massa, né? Esse aqui é a prensa, né? A prensa. Olha aí. Hoje é tudo mais moderno, né, de ferro, né? É. Deixa eu virar aqui um pouco. Vê onde é aqui. Mostra aqui, aí. Ah, aqui tem foto aqui, ó. Ah, vamos mostrar as fotos aqui, ó. Né? Mostra aí. Olha aqui, São Antônio. Não, começa de cima. É, eu vou começar de cima. Isso, foi ali. O candeeiro, a minha história. Olha aí, ó. Vai, pode ler. É, nós vamos filmando aqui, porque aí as pessoas vão lendo depois em casa, né? Assim, lê tranquilo. Olha aí, lê mais tranquilo. Isso. Olha aí a casa de farinha quando está no funcionamento, né? Isso. Olha aí, gente. Olha aqui. Aqui é a hortazinha, né? Aham. É melancia. É, aqui é a casa de farinha. Aqui é a casa de farinha. Eu estou aqui. Nossa, aqui esse repolho aqui produzido aqui, coisa linda, né? É. Isso aqui foi uma homenagem que fizeram para o senhor? Isso. É? Isso foi um encontro em pesqueira de mil agricultor. Ah, é? É. Olha que bacana. Olha aí, Antônio de Cota e sua pequena produção de hortaliças e árvores frutíferas. Olha aí, mais um nordestino aí que ama a natureza, né? Preserva a natureza. Olha que bacana. Isso aí é o Brasil todo vai neutro, porque tem um canal. Olha aí que maravilha, né? Então, essa aqui é a história de um nordestino que tem amor pela natureza e preserva também, né, seu Antônio? É, aqui nós estamos a vontade de fazer um centro comunitário de... É. Para conhecer Piratinho, né? É, não tem uma produção, né? Ah, tá. E para fazer reunião da associação. É. É, nós temos uma associação, né? Uhum. Por sinal, vai haver reunião agora no dia 25 para eleger o novo presidente, né? Porque já venceu. Essa associação é aqui no sítio Noia? Sítio Noia. No sítio Noia. Pega todos os moradores, os agricultores. É, para todos, né? É, todo dá uns 55 famílias, né? É. Uhum. E a questão da água, assim, aí vocês têm, no momento, vocês têm uma artesiana aqui agora, né? Pronto, agora nós... Eu cavei, não foi projeto do governo, eu deixei pela prefeitura também, que é o mesmo governo, mas eu tinha um sonho de ter água aqui no meu terreno. Uhum. Aí eu cavei um poço, gastei um zinho real para deixar ele completo, né? Completinho. Pressionando. Aí desse tempo eu fiz uma hortazinha e fazia tudo prantique, tomate, repolho, cheiro verde. É. Aí foi onde o senhor participou desse encontro aqui? Isso. Não, veio uma moça de pesqueira, que é de Pernambuco, aí ela fez uma entrevista aqui e me convidou para a reunião em pesqueira, né? Uhum. Esse encontro, né? Uhum. Mas ficou muito legal, né? Essa homenagem que fizeram para o senhor. Olha, mais uma vez aí. É a pena que não está funcionando, né? A casa de farinha, né? Mas está tudo aí, né? É, mas está tudo aqui no jeitinho, né? Se precisar usar, né? Olha. Onde tu acha que o pessoal vai mais querer só plantar, né? É, planta mais. Vamos aí, ó. Não vai mais não. A moça aqui, o senhor, onde é que a gente vai ver o processamento da água, né? O tratamento da água, né? O tratamento da água do artesiano, né? Aí vamos lá para frente que você verá. Então eu vou saindo da casa de farinha aqui, né? Mostrei um pouco. Então é assim, ó. Aderito, é um amigo meu que mora em Biporã, está desativado aqui, mas hoje é mais moderno, Aderito, né? Com essas pazinhas aqui, todas com motor. E é isso aí, ó. Peraí, eu já fiz farinha aqui, mas eu... É, aqui eu já fiz farinha aqui, meu tio aqui, né? Isso. E eu estou aqui novamente hoje. Eu vou sair um pouquinho aqui com o São Antônio, mostrar mais algumas coisas aqui. Aí. A casa de farinha, além dos artesianos que ele já tem aqui, né? Tem as caixas d'água que são a reserva aí, né? De água aí para o verão também. O pessoal é prevenido agora. Ele também tem uma igreja aqui, gente. Olha aí. Vou mostrar de perto, né? Então, pessoal, vou subindo aqui e mostrar que aqui tem um projeto, né? De desalinização da água, né? Que a água é meio saloba. Olha aí, tem um cachorrinho aqui. Olha aí, ó. Implantação de sistema de desalinização do programa de água doce. Olha aí, ó. Eles querem montar essa associação aí, né? E é bacana isso aí. Eu vou ir aqui embaixo um pouco novamente. Olha aí, ó. Valor da obra aí, né? Comunidade Sítio Noia, 240 mil reais. Itaíba, objetivo, implantação do sistema de desalinização de água, né? Mas é isso aí, gente, né? É governo de Pernambuco, né? Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Isso aí. Eu vou voltar aqui e mostrar um pouquinho da igrejinha que ele tem aqui. Olha aí, gente, que bacana. Isso aqui eles chamam aqui de buquê de noiva. Mas eu conheço aí por outro nome. Agora eu não vou saber falar. Olha aí, que legal. Isso aqui tem outro nome, né? No sul do Brasil. No nordeste também, em algumas regiões, tem outro nome. Mas eles chamam aqui de buquê de noiva. E ele tem uma igreja aqui que ele construiu. Olha aí. Igrejinha interessante aqui. O homem é bem religioso. São Antônio de Cota aqui é bem religioso, né? Olha. Aqui é a nossa capelinha, né? Aham. Todo terceiro, domingo, segundo, domingo, cada mês, o padrinho se vai pra missa. Aham. Vai batizado, faz casamentos. É. Aí o pessoal do sítio se reúne e vem pra cá, pra missa. É, se reúne. Olha que bacana. E a festinha também, Antônio? Como é a festa? Não, a festa da padroeira, que é nosso sítio, de fato, no ano de fevereiro. Aham. É, no dia onze, que é um trigo, né? Uhum. Onze, doze e treze. É. Insaio no dia treze. Que bacana, né? É. O mês. É o mês de maio. O mês de maio. O mês de maio. É muita gente aqui, fica cheio. E essa ideia foi projeto seu? Não, aqui foi feito pela comunidade. A comunidade, mas a ideia foi dele. Mas a ideia foi sua. É. Parabéns, né, senhor Antônio? É, representante. Ele veio aqui trabalhar. Eu trabalhei aqui, eu vi, tudo veio ajudado, né? Ah, a comunidade. Eu vi dentro da rua. É. A rua veio duas vezes. Foi. Quatro vezes, eu fui. Foi. Acho que eu vi uns dois ou três vezes. Foi. Foi. Vou filmar um pouquinho mais pra frente, né? Parabéns. Tem um altar aqui, onde o padre vem. É o padre e também gente da comunidade faz alguma palestra. É, é, é. O senhor também faz, né? Faz. Faz. Mas tendo o padre e eu. Mas se você tá falando de Deus aqui, né? Isso. Olha aqui a imagem. Essa é a nossa... A padroeira. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. O sítio Noia. O sítio Noia. A Grécia Pernambucana. É. Mostra aí o Crucífico. É. Mas é muito, muito interessante mesmo. Isso é bom que tá levando a palavra de Deus, né? Ah, é. Pras pessoas que moram aqui, né? Tudo aqui foi doado, tem um povo. Tudo, tudo, né? Olha que legal, gente. É uma igrejinha, né? Mas bem organizada. Chama a capelinha, né? É. Chama uma capelinha. É, uma capelinha, né? É. Tem a paroca, que é na cidade. Nossa Senhora de Fátima. Muitos homens. É. E tem a de Ossés, né? Que é Garehões. E Dom Paulo, que é o nosso bispo, né? De Garehões. É. Lá, o padroeira é só um tom doido, né? Inclusive, eu fiz um vídeo aí na Mata Grande, com o Padre Ciso. Ele foi na Mata Grande. Aqui, quando é no tempo das festinhas também, igual a gente falou, a gente se reúne para um binguinha de carneiro, ventilador, liquidificador. Aí todo mundo compra a cartelinha e pronto ia ajudar. Ah, sim. Tem que fazer isso, né? Para manter, né? São Antônio. Isso. Eles arrumaram o chego lá. Diz que envia que a gente comprou para botar. É. As coisas, né? Aham. Olha, caixa de sol aqui. Aham. Olha o violão que está ali também, né? Violão. O senhor toca também? Oi. Toca também? Nós queríamos. É. Tocada. Olha aí, tem uma caixona de som aqui para, né? Sim. Tem um. Animar o povo, né? É. A gente está na carne, a gente está na minha cabeça. É. Mas é isso aí, olha que bacana, né? Tem uma janelinha para correr vento. Do lado tem dor. Aham. Agora, quando é no inverno, nem é água não, mas é frio. É, né? Porque aqui é frio também, né? É mesmo. A gente está acostumado no sul, São Antônio, mas aqui também se sente frio, né? Tem. Não, o frio já terminou, que a primavera é no dia 21 de setembro, né? É. Agora, na estação de verão, né? O mediado do papel. Mas quem, que nem nós que vem do Paraná para cá, a gente não sente nada, mas vocês que já estão aqui já sentem, né? Já sentem. É. E vamos sair aqui fora então, né? É. Então, então, cabemos de sair, acabei de sair aqui, né? Fora. Olha aí, São Antônio está saindo aqui. Os materiais de fazer o trabalho lá, vai ser da água. Aqui é o projeto aí, né? É dessalinização, pessoal. Eles estão criando... Oito milheiros de tijouro tem aí, né? É. Aqui tem oito milheiros de tijouro que eles falaram para fazer esse projeto de dessalinização da água, né? Olha aí. E é isso aí, a capelinha aqui, ó. Esse é o Antônio está aqui. Esse aqui é o buquê de noivo, então, que vocês chamam, né? É, ó, que bonito. Mas é lindo demais, né, São Antônio? É bonito. Bonito. Muito bonito. Vai mostrar lá, vai mostrar lá? Vai dar lá. Bora lá mostrar onde que é o... Assim, como é que fala ali? Vai ser essa... Um tanque, né? Sim. Um depósito d'água, né? Aham. Onde chama barragem, né? Vou mostrar esse tanque que tem aqui. A linguagem aqui mesmo é barragem, né, Bico? É. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai mostrar esse tanque que ele tem aqui, né? É... Mas eu estou mostrando o pessoal aqui de... Do Nordeste aqui, do Itaíba, região do Itaíba, sítio Noi, que é onde eu nasci, né? E são os amigos da gente, né? O pessoal que mora aqui, né? São os agricultores. E eles têm os projetos deles e a gente vai mostrar um pouquinho também, né? E vamos continuando o vídeo aqui. Então, continuando, né? Isso aqui, São Antônio, já é o artesiano? É. É. 80 metros de profundeza. 80 metros? Sim. É. Aí ele dá, em média, 800 litros de água por hora. 80 e 10 por hora. Por hora, né? Tá bom. Eu fui fazer a análise em Brasília, foi feito também no Recife. É. Só tirou 30%. 30%. De água ruim, né? É. Aí ficou 70% boa, né? Então, na verdade, esse projeto do governo que eu estava vendo ali é dessalinização da água, né? É para tirar um pouco do sal. É. Não é sal, é um resíduo. É um resíduo na água. É porque ela prejudica, né? Aham, prejudica o estômago. Aqui é o tanque de botar o resíduo, né? Aham. E as casas vão ser feitas desse lado de lá. Ah, tá. E o projeto está começando, né? Quer subir em riba do bairro por ali, dá para mostrar o buraco. Eu vou subir aqui. É um projeto que eles têm aí do governo para fazer o tratamento da água do artesiano, pessoal. Porque tem umas impurezas na água. E eles começaram esse projeto aí que está dando certo. Olha aí, ó. Esse tanque aqui, ó. O material está lá, que eu mostrei, né? Os tijolos. É isso aí. E aqui do lado, aproveitando. Aqui tem bastante grama, né? Aqui também tem um tanque d'água aqui, ó. E é assim, pessoal. Aqui no Agreste é assim. Choveu, mas as chuvas ainda estão poucas, né? Vocês podem ver que está nublado assim, mas não é chuva não, gente. Só essas nuvens. É normal ficar assim, né? Mas, graças a Deus, está tudo tranquilo aqui, né? O povo está feliz aí. Vocês podem ver, ó. O gado está sadio, o gado bonito, ó. Pastando ali, ó. E é isso aí, pessoal. Um pouquinho aqui do Agreste Pernambucano. Olha aí. Hoje eu estou aqui no sítio do Seu Antônio de Cota. Muito conhecido aqui no sítio Noia, né? Mostrando um pouquinho das curiosidades daqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou continuando mais um pouquinho. Olha aí, pessoal. Como eu falei, né? O material para o projeto aí de tratamento da água do artesiano já está tudo aqui, né? Aí esse material aqui é da comunidade que você junta e compra? Ou não? Não. Você não viu o valor lá, não? Vi. Não viu? Vi. Então é... E ali é da comunidade. Ah, da comunidade. É. Ah, tá. Vai atingir aí umas 40 famílias, né? Ah, tá. Agora eu estou entendendo. Água tratada. Não entendi, né? Aí o governo passa a verba e o responsável vai comprando? Não. Não. Nós só recebemos o material, né? Ah, o material já vem. Eles já vão entregando. Eles já estão entregando. E o empreiteiro também quem paga é eles. Ah, e recebe a roupa pronta. Ah, entendi. A gente só faz o projeto e... Só para dar uma clareza, né? Então é isso aí. Agora eu estou entendendo como que é o projeto. Então, pessoal, aproveitando que eu estou aqui no sítio do seu Antônio de Cota, ele vai mostrar também a plantação dele que ele tem aqui, ó. Tem feijão de corda. Né, seu Antônio? Melancias. Tá claro seco. Olha aí, a menina está mostrando. Tá claro seco, hein? É. Melancia bonita que ele tem aqui plantada. Ó. Bonita, né, seu Antônio? Ah, é. Essa aqui é uma melancia rajada comprida, né? É. Olha aí. Aqui tem uma escondida aqui no meio do feijão de corda. Olha aí, ó. Bonita, gente. Melancias. É, alegria do Nordestino. Olha aí, tem bastante melancia aqui no meio. Pertinho da casa dele aqui. Aí o senhor usa regação também para molhar elas, né, um pouco, né? Usa. Uhum. Ele resolveu me mostrar um pouquinho. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha aqui outra. Uhum. Olha, é bonita mesmo. Uhum. A caixada é feijada, tá cobrindo, né? É. Bastante feijão de corda, né? Um se chama feijão de vara, né? Cajueiro, pezinho de caju. Aí essa água dessa caixa o senhor usa para regação, né? Não, ela vai direto para a casa. Ah, é a que abastece a casa. Ah, tá. É, tá vindo a cisterna grande lá, amor. Ah, tem uma cisterna lá. Aham. Cisterna lá. Certo, eu estou filmando daqui. Ela vem para aqui, a água da cisterna. Vem para aqui. Ah, o senhor pega da cisterna, só afastar aqui. Ah, dá para o grado dado aqui. Ah, é? É. Ah, tá aí. Da cisterna ali, pessoal, da casa ali, ele traz para cá, para essa caixa d'água. A ponta aqui é a pia de melancinha que tem aqui. Aham. E daqui desce para casa, ali embaixo. Ali. Ô, pessoal. Aí, ó. Viu tanto melancinha? Ô, Dido. É? Faz dó, viu? É. Bastante melancinha. Aí, fracou as melancinhas. É, fracou a da chuva, né? Olha que bonita, né? Uma tuia só. É, sim. Aham. Bonita, né? Caixão deu ontem. Olha uma bonita aí, Dami. Olha aqui, pessoal. De embaixo desse pezinho de caju aqui, ó. Estou aqui embaixo de um pé de cajueiro. Olha aí, para vocês verem. Os cajuzinhos estão novinhos ainda. Olha, Dami. Enchi um tela, ó. É. Eu vou filmar. Olha que coisa linda. Que melancia linda aqui de baixo. E é bonita, né? É bonita mesmo. Essa aqui é linda. Dá? A caixa está cheia, né, seu... Está cheia. A caixa d'água ele falou que está bem cheia. E o Dido vai tirar ali. Eu vou tirar aqui que ele mandou para o Leandro. Ah, é? Para o Leandro? É. O Leandro é ganhador de coisa. Olha aí, ó. Ah, é peru, é galinha, tudo lá. Mostra aí, Dido. Mostra de pertinho a atravessada aí. Vira ela. Dá um giro, né? Olha aí que coisa linda. Ah, assim. Essa é a alegria do nordestino, né? É isso aí. Então, pessoal, mostrando o caju. O caju sempre, a castanha vem primeiro, viu? Quem nunca percebeu esse detalhe, ó. Sempre a castanha é o primeiro que vem aqui, ó. Ela cresce mais, quer dizer. Mais do que o próprio cajuzinho em si, né? Olha aqui. Aqui já é um cajuzinho maior. Olha aí. Aqui já está se formando, né? Olha aí. Primeiro, é... Desenvolve mais a castanha, né? E vou andando aqui no milharal dele aqui. Tem muito feijão de vara, que é o feijão de corda que eles falam, né? Que é esse aqui. E vamos continuando o vídeo aqui na propriedade aqui do seu Antônio de Cota. Mais um pouquinho das melancinhas que ele tem plantado aqui. Ali tem uma barragem ali embaixo, gente. Olha aí, Lourival. Você queria ver a barragem, meu irmão, né? Que está no Paraná. Que é a barragem aqui no Sítio Noi, aqui, ó. Perto aqui do Antônio, aqui, de Zé Firmino. Perto de Cício de Beata, Antônio de Cota. Então, pessoal, circulando mais um pouco aqui, né? Aí. Melancia, tem bastante melancia. Estou chegando aí, Edito. Olha quanta melancia, gente. Bastante melancia mesmo. O tempo foi bom aqui no final do ano. Produção de melancia está garantida aqui por seu Antônio aqui. Aqui o pranteio de cajudo, meu irmão. Olha aí o cajudo aqui. O cajudo está brotando, ó. Doce que nem mel. Caju bonito, hein? Esse aqui deve ser os insetos que vai... Os passarinhos. Os passarinhos. Os passarinhos. Ah, o passarinho que come. É, come. O cajudo vermelho. Esse é docinho, né, Edito? Quer chupar? Não, quero não. Pode ir. Mas deu muita melancia, né? Olha que maravilha. Muito legal. Muita... Tem muita melancia aqui. É uma roça que ele tem aqui, de São Antônio. Aqui é umas nove horas da manhã, mais ou menos, né, Edito? Dez horas da manhã, pessoal. O calor é imenso. Mas tem muita melancia. Olha que coisa linda. Menos a Deus. Outra aqui no meu pé. É a alegria do sertanejo. É a alegria do sertanejo do nordestino. Ah, lá pra cima tem mais, né? Olha que produção boa de melancia. Nossa, gente. Estou impressionado com tanta melancia. As terras aqui do nordeste é apropriada aí pra... É, o plantio de melancia. Olha aí, ó. Os cajus são novos, né? Os pés. Mas já tem caju. Olha aí que caju bonito. Quem gosta de caju vai ficar com água na boca. Tem um caju aqui, mas tá meio verde. É isso aí, pessoal. Isso aqui é pé comprado? O senhor compra as mudinhas de caju? É. Isso aqui é pé comprado. Ah, tá bom. Tá bom, Antônio. Tá bom? Tá bom. Olha aí, ó. O cajuzinho aqui, ó. Isso aí. Agora eu estou impressionado que deu muita melancia, né, seu Antônio? Muito, muito bonito mesmo a sua roça aqui. Fiquei encantado, viu? Com tanta melancia. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo. Ô, Santo, eu vou encerrar o vídeo mais uma vez aqui. Ah, valeu. Né? E a gente vai mostrando mais um pouco aí. Isso. Tá bom? Então, pessoal, voltando aqui. Agora eu vou encerrando o vídeo, o senhor Antônio. Eu queria agradecer desde já, né, pelas suas informações. O senhor mostra a casa de farinha, mesmo estando desativada aí, né, mas está aí. Mas permanece, né? Que faz parte da cultura também aqui e a tradição aqui do agresso pernambucano, né? É isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Digo. E que Deus abençoe que na próxima vez que eu voltar aqui no Pernambuco a gente possa mostrar esse projeto aí concluído, né? Concluído a todas as obras. Então tá bom. Obrigado aí, Dido. Valeu. Até o próximo vídeo também. Se Deus quiser, se Deus quiser. Daqui uns 4, 5 anos você vem de novo. Tamo junto aí, viu? Valeu. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, faça seus comentários. E hoje eu vim mostrar também essa casa de farinha aqui no sítio Noia, agresso pernambucano. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.